Acabamos de ter uma bonita missa na Capela Nova Sola de Santana, aqui no bairro Parque Itaporanga, em Santa Maria Magdalena, nesta sexta-feira, 25 de novembro de 2022. No decorrer da missa, houve a entronização da imagem de São Joaquim, avô do Nosso Senhor Jesus Cristo. A imagem de São Joaquim ficará ao lado de Nossa Senhora de Santana, avó de Jesus. A imagem foi doada pelo doutor Pedro Reis, na Capela de Nossa Senhora de Santana, aqui no bairro Parque Itaporanga. E o evento de entronização da imagem de São Joaquim, aqui na Capela Nova Santana, aconteceu nesta sexta-feira, 25 de novembro de 2022. E para marcar esta importante data, foi celebrada uma concorrida à missa, pelo padre da paróquia de Santa Maria Magdalena, Jorge Getúlio. Com a imagem de Nestor Lopes, fazemos importante registro. Confirmai-nos a compreender os sinais do vosso reino presente, no meio de nós, eternos, com o coração agradecido, ao vosso amor para convosco. Senhor, escutai a nossa peça. Confirmai-nos em nossa fé. Fazemos acolher e viver o Evangelho de vosso Filho, nas coisas simples e rotineiras de cada dia. Senhor, escutai a nossa peça. Fortalecei os ministros de nossa Igreja e inspirai-lhes atitudes que os fortaleçam e os inspirem na missão. Senhor, escutai a nossa peça. Que Deus abençoe os nossos benfeitores, aqui na nossa tabela. Deus recompense. Gratidão a todos. Rezemos ao Senhor. Senhor, escutai a nossa peça. Pelo esclarecido dessa semana, de modo especial também com o Pai Joaquim, realizando também pelos três mortos hoje pela manhã, nas escolas, em duas escolas lá no Espírito Santo. Na página de dezesseis, ele entrou na escola com a arma e executou três pessoas e três estão feridas. Então, pedindo ao Senhor, que olhe para essas famílias. Uma professora faleceu, um aluno está em estado grave. Então, que Deus olhe para essas famílias nesse momento. Rezemos ao Senhor. Senhor, escutai a nossa peça. Ó Deus, fortalecidos em Vosso amor e no ensinamento de Cristo, Vosso Filho, Vos rendemos graças e louvores sem cessar. Vós que viveis reinais para sempre. Amém. 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 São Joaquim, ele ajudava no templo de Jerusalém e disse que um sumo sacerdote não quis aceitar a oferta de Joaquim, porque não tinha filhos e era de idade avançada. Joaquim, então, foi para o deserto, entristecido, 40 dias rezou, fez penitência e jejuou diante de Deus pelos seus pecados, pedindo a bênção de Tefimus. Ele parte para o deserto, Santa Ana se entristeceu e rezava e jejuava por ele. Também pedia a Deus uma graça de Teu Filho, já que sofreu criações por causa de ser espéria. Como resposta às suas orações, um anjo apareceu a Santa Ana e diz, o Senhor escutou o coração, você vai conceber e darás à luz a uma filha Santíssima, diante que cuja presença todos irão bem dizer, porque ela dará salvação ao mundo e o seu nome será Maria. Joaquim também recebeu e visitou o anjo no deserto e voltou para casa. A tradição fala que, passados, então, três anos, nasceu a Virgem Maria. E depois de um período de aberturação, Joaquim e Santana levaram a menina no templo para consagrá-la ao Senhor. Como era costume, os povos ofereciam um par de rolas ou dois bobinhos. O Papa Francisco fala que a Virgem Maria cresceu acompanhada pelo amor e pela fé de Joaquim e Santana, porque eles aprenderam a escutar a Deus e seguir a sua vontade. Então, portanto, meus irmãos, Joaquim e Santana, eles fazem parte de uma longa corrente que transmitiu a fé, o amor a Deus, o calor da família. Até Maria, que acordeu em seu ser o Filho de Deus e ofereceu ao mundo, ofereceu a nós. Vemos aqui o valor precioso da família, como lugar privilegiado para transmitir a fé. Então, que Santana e São Joaquim intercedam por nós. Amém. Amém. Oremos. Fazendo a Deus Todo-Poderoso, que nunca nos separemos de vós, Pôr-nos com certeza e alegria de participar da vossa vida. Por Cristo, nosso Senhor. Amém. Então, nós vamos pedir a Joaquim e Santana pelas nossas famílias. Então, alguém quer falar uma coisa? Você quer falar? Só agradecer, né? Então, vamos pesar a Ave Maria. Agradecendo a Deus por esse momento tão importante. Ave Maria. Cheio de graça. Senhor, é por vós. Bendita sois vós, minha irmã de Deus. Bendita é o fruto do vosso peito, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus. Rogai por nós, pecadores. Agora e na hora de nossa morte. Amém. São Joaquim e Santana. Rogai por nós. São José. Rogai por nós. E Santana está feliz. Vai no mar e no lado dela, deve até o dinheiro dela aí, ó. São José. Vamos aplaudir São José. Abençoar a Deus. Abençoar a Deus. Não vai voltar agora, não, né? Só depois, né? Tá. Então, boa noite a todos. Abençoar a Deus, né? O Senhor esteja convosco. Abençoar a Deus. A bênção de Deus como o poderoso Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. E de paz o que o Senhor nos acompanha. Graças a Deus. E agora vem forte. Viva Jesus! Viva a sua vida! Rapaziada, vamos procurar a igreja para casar de igreja. Vamos surgir da nossa vida. Oh, minha senhora e também, minha mãe, Vem me ouvir, similamente contra nós. E embora da minha emoção, eu vou te ouvir. Falou! Quem é você? Amém. Amém. Consalva a voz e os olhos meus ouvejos E acordar tudo o que sou Desejo que a voz de Deus dá Igual para Teu Mãe. Malhar é que me defendem Como filho e tua verdade, nossa amém. Como filho e tua verdade, nossa amém. 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 A vida é uma baleia, Que a gente não tem vida E se eu sou a pátria Faral de nossa vida Que a vida possa vencer Marchar o céu a luz Que as almas iluminem A cena de Jesus Que as lágrimas choradas Em nossas almas sores Ouvaram-se, Deus, homem Em nossos corações As mais velozes e dores Que só gostando as flores Que a gente não tem vida Que a gente não tem vida Que a gente não tem vida A gente não tem vida Que 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 a gente não tem vida Muito bem Que a gente não tem vida Que a gente não tem vida Que a gente não tem vida